E técnicos e auxiliares da rede pública de saúde entraram em greve hoje. O atendimento de urgência está garantido, mas consultas e exames ficam suspensos. A paralisação acontece dias depois do governador Rodrigo Hollenberg suspender o reajuste dos servidores. A categoria quer o aumento prometido em 2013. Os profissionais da saúde amanheceram de braços cruzados nesta segunda-feira. A paralisação realizada no hospital de base deixou fechados o laboratório, o raio-x, a lavanderia e a farmácia. A categoria quer melhores condições de trabalho e também o pagamento da incorporação das gratificações de atividades. Na verdade, o próprio governo colocou a saúde para parar. Os técnicos e auxiliares das áreas de enfermagem e radiologia fizeram uma manifestação em frente ao pronto-socorro da unidade. O sindicato colocou dois bonecos para simbolizar o movimento. Os líderes do protesto não têm o número exato de quantos profissionais estão parados. Nós estamos 70% parados, 70% mesmo aqui nessa paralisação aqui hoje. Só que essa paralisação de 70%, como que se dá? Está no dia a dia. Hoje você não tem mais profissional. Hoje os profissionais que estão trabalhando, na verdade, não são escalas, são escalas extras, horas extras. E essas horas extras, os colegas não querem mais fazer. Por quê? Porque o governador não está pagando. Com a paralisação, emergência e internação continuam o atendimento à população. Entretanto, exames e procedimentos não serão realizados durante o protesto. A ação de hoje é de 12 horas. As atividades voltam ao normal por volta das 7 horas da noite. Mas o sindicato garante que vai fazer uma nova assembleia na próxima quarta-feira, para definir os rumos do movimento. E a Polícia Civil também faz nova paralisação. Agora de 48 horas, dois dias, desde as 8 da manhã, só estão sendo registrados flagrantes e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. A categoria quer ganhar o mesmo que a Polícia Federal. E na semana passada foram duas paralisações de 24 horas cada. Na quinta-feira, pelo menos 400 carteiras de identidade deixaram de ser emitidas e 50 laudos não saíram. As perícias sofreram atraso e cerca de 200 ficaram pendentes. A gente entrevistou hoje o Diretor-Geral da Polícia Civil, na Band News FM. Ele deixa claro que não tem como pagar. Não tem mesmo, né? O governo quebrou. E quebrou exatamente em razão de acordos salariais que foi obrigado a assinar. Ou, de alguma maneira, o governo anterior assinou. Até era um governo fraco. E também um governo do mesmo partido, dos pelegos que controlam os sindicatos. E aí ele disse, o governador assine aqui porque precisamos disso para a nossa reeleição lá no sindicato. E o governador fraco e mal avaliado acabou assinando para também tentar, de alguma maneira, se recuperar perante a opinião pública, coisa que não aconteceu. Como se recorda, Agnelo Queiroz nem sequer chegou ao segundo turno da eleição para o governo do Distrito Federal. E o que se trata é disso mesmo. Isso foi o que quebrou o Distrito Federal. Nós falaremos mais adiante sobre isso, mas eu já trouxe aqui um número que é definitivo. 7% da população do Distrito Federal, somos 2,9 milhões de moradores aqui no Distrito Federal. Pois bem, 7% deles, que são 214 mil pessoas, entre funcionários ativos e inativos do GDF, eles embolsam 77% de todas as receitas do governo do Distrito Federal. Não sobra dinheiro praticamente para nada. É por isso que falta tanta coisa, é por isso que faltam remédios, falta comida para doente de hospital, falta merenda escolar, falta pagar a tudo e a todos os fornecedores. E com isso, a administração acaba paralisando. E os servidores ainda querem mais. A reforma da Previdência é o próximo alvo do governo no Congresso. Uma das saídas para o reequilíbrio das contas públicas. Hoje, um servidor aposentado custa para o Estado três vezes mais que um trabalhador pago pelo INSS. Sobre este assunto, a gente volta a falar com a Renata Dourado, já está com a gente aqui novamente. Agora a Renata tem uma conta que não está fechando, né? Pois é, Rodrigo, exatamente isso. O que acontece? O setor de consultoria orçamentária da Câmara Federal fez aí esse levantamento. Então, indica o seguinte, presta atenção. Uma pessoa que se aposenta hoje aos 60 anos de idade, se ela for viver pelos próximos 20 anos, ou seja, se ela for viver até os 80 anos de idade, ela só vai custar para os cofres públicos, para os cofres da Previdência, 3 milhões e 300 mil reais. Se for um militar, esse número chega a quase 5 milhões de reais. Aí você pega aí um trabalhador do serviço particular, privado, esse mesmo trabalhador com essas mesmas características, aposentando aos 60 anos, vivendo até os 80 anos, ele vai custar algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais. Então, uma diferença realmente muito grande. Por isso, com essa proposta da reforma da Previdência, que o governo Michel Temer deve enviar ainda esse ano, a expectativa do governo enviar ainda esse ano, a ideia é criar uma regra única de aposentadoria, com idade mínima de 65 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres, e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. É claro que tudo ainda está sendo ajustado, mas a ideia inicial seria essa. Então, é uma regra única para os funcionários públicos e privados. E você também, a ideia é tentar diminuir esse teto aí, ou seja, o valor máximo de aposentadoria dos servidores públicos, que realmente chega a valores irreais com relação à nossa realidade, à realidade do Brasil. Em outro estudo, desta vez do Tesouro Nacional, revela que o DF é o que mais gasta com servidores em todo o país. Então, cada servidor público aqui custou, em média, 3 mil e 700 reais por habitante. Um número muito superior, por exemplo, à maior economia do país, que é São Paulo, que custa aí 1.600 reais, menos na metade do DF. Então, são dados aí, são estudos, levantamentos que são feitos, e que revelam que realmente algo precisa ser modificado, porque do jeito que está, realmente não tem a mínima condição. E os estudos também revelam que as despesas com os funcionários públicos aumentaram 28% entre 2014 e 2015. Então, é isso, isso também serve como base, claro, para essa reforma da Previdência, que, como a gente disse, o presidente Michel Temer deve enviar, claro que não vai ser votado, não deve ser votado ainda este ano, mas ele deve enviar ao Congresso Nacional ainda este ano, exatamente para que esse debate possa ser ampliado, e que a gente possa olhar esses números, né, de uma forma mais racional e verificar que da forma que está, realmente, fica difícil. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo as informações, é um dado aí que não está batendo, né, Cláudio? Pois é, são números da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que revelam que o Distrito Federal paga a seus servidores o dobro do que, mais do dobro do que paga, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo, o Estado mais rico e industrializado, de economia mais forte que há no nosso país. Este é que é o problema. Essa é uma conta que não fecha, porque os altos salários aqui no Distrito Federal saem do nosso bolso diretamente, né. Esse número da Secretaria do Tesouro Nacional já está defasado, né, que dava, deu conta de alguma coisa como 10 bilhões, 11 bilhões de reais gastos com salários no ano de 2015. Mas esse dinheiro é só, não inclui nessa conta aí, as transferências da União, porque incluídas as transferências da União, os números são os seguintes, minha gente. Só agora, em 2016, quase 27 bilhões de reais serão gastos com salários. 27 em 31 bilhões do orçamento global do governo do Distrito Federal. Sobra muito pouco, quase nada, muito pouco, pouco mesmo, para fazer qualquer outra coisa em benefício daquela maioria dos 2 milhões e 900 mil moradores do Distrito Federal. E a seguir, reservatórios do DF tem nova baixa. Caesb anuncia data para aumento na conta. O Banho de Cidade volta já. O Banho de Cidade volta já. Obrigado.